Olá pessoal, eu sou a Spartan Unidade, muito bem-vindos aqui ao canal, se é a tua primeira vez, subscreve o canal e dá já um like aqui neste vídeo. Ora, temos mais um episódio do... no último episódio, isto agora está cada vez mais complicado, não é? Temos uma cacada de cores, agora já temos que pensar e conjugar melhor as cores, então não conseguimos encontrar a nossa mamãe, mas pronto, vamos tentar encontrar neste, a ver se conseguimos. Bem, já estamos aqui na montanha, a chegar à nossa universidade, a ver se conseguimos pistas de onde é que a nossa mamãe anda. Ora, vamos lá, pelo que eu tinha visto na última vez, a gente precisa conjugar estas cores todas para desvendar aqui este plano. Portanto, ora temos um roxo que precisa de um, dois para ficar laranja, roxo um, dois, ok. Ok, e depois, depois não interessa, vamos passar para a frente, assim, um, dois, três, ok. Vamos tirar o amarelo, portanto, agora eu preciso de pôr estes amarelos, mas preciso de os fazer quando estiver a saltar para lá, portanto, preciso deles laranja primeiro. Ok, roxo, ah, peraí, vamos lá começar, ora, eco vermelho, ok. Ora, ui, caraças, este já estava, bolas. Ok, vamos lá, rodar novamente. Vamos pôr azul. Ok, ui, caraças, ia morrendo, ah, que estúpido, pá. Agora já, já vai saltar mais um, faz mal, faz mal. Ora, verde. Posso fazer isto duas vezes. Ora, tá azul. Eu agora preciso de pôr verde quando for para lá, ok. Então, preciso de um amarelo. Ok. Peraí, deixa-me ver onde é que eu tenho que parar. Tenho que parar no laranja, ok. Um, dois, três. Ok, o vermelho, porque agora vou para lá. E o azul. Ixi, o azul tem que parar no vermelho também. Ora, rosa, ok. Vamos pôr ver, rosa. Ok, agora, um, dois, três. Vermelho. Ai, que porcaria, pá. Isto é tão complicado agora, pá. Ok. Está no roxo. Posso passar para o rosa. Ok, ora, rosa. Se eu der o rosa, vai para o vermelho. O laranja tem que dar uma grande volta a ter o rosa. Aí. Vai para o vermelho, agora este. Ai, que estúpido, pá. Vamos pôr este vermelho. E depois, se eu der agora o outro salto, ele vai para o laranja. Ok. Ok. Agora preciso de ir ao amarelo, até chegar ao laranja. Um, dois, agora está no seu bebê, o seu escuro. Ok. Ok. E agora o vermelho e pôr para trás. Oh, que estúpido não. Oh, que estúpido. Sabe que eu consigo. Isto está aqui, vamos para o laranja, agora preciso deste laranja para depois ir para ali, agora mais um, e o verde, ainda falta muito, agora vermelho, e depois vai para laranja, boa, ok, agora do meio já está a laranja, portanto o roxo tenho que pôr azul, portanto vamos pôr assim, eu preciso dele começar lá do fundo, ok, vamos começar daqui, agora está vermelho, eu preciso dele azul, não, 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 preciso dele vermelho, preciso dele vermelho, portanto, ok, vamos lá, um, dois, três, quatro, agora estamos no azul, roxo, cor-rosa e vermelho, salta, agora roxo, ixi, já está no vermelho, peraí, 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 tem que fazer este novamente, ok, está no amarelo, agora é só ir fazendo até aparecer o vermelho, ok, até aparecer o vermelho não, até aparecer o laranja, agora roxo, rosa, vermelho, salta, oi, boa, isto é difícil agora pá, agora tiramos o azul, e eu preciso daquela porcaria toda azul, ai, caraças, vamos voltar para baixo, eu não tinha visto isto, pá, que porcaria, mas espera, preciso de tudo azul, não é, portanto, este preciso de tudo azul, agora, um, dois, três, 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 vamos embora, aqui a mesma coisa, um, dois, três, um, dois, três, muito bem, ok, agora o vermelho sai, difícil agora pá, isto agora está, a ver se mesmo estamos a chegar lá, vermelho sai, não sei porquê, mas pronto, acho porque sim, ora, porque eu preciso de, de quê, ora vamos ter o cor-de-rosa, ora, peraí, 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 preciso tirar o azul e o vermelho, não é, peraí, rosa, ok, 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 a chave já está, vais que ir aonde, isto do outro lado, olha, dá para subir, boa, boa nada, boa nada, boa nada, agora agora, então, pois, ah, mas espera, então isto não mexe ali na porta, é que está, porque eu vou abrir a porta, ora, rosa, hum, vermelho, merda, como é que, ah, já percebi, já percebi, ok, não estava a apanhar, ok, eu preciso de, 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 primeiro, tem que ir buscar aquela pecaria, não é, então vamos tirar o rosa, não, não pode ser o rosa, não pode ser o rosa, tem que mudar as cores disto, como é que eu mudo as cores disto, ok, azul ali, ok, muito bem, isto, isto faz pensar tanto que até faz dor de cabeça, vamos embora, boa, boa, ok, ok, tchina, agora laser, como é que o cara acespa, ok, ah, agora aquilo é azul, a cor é que eu devo pôr ali, vermelho, por aí, não, se eu escuro, roxo, se eu colocar assim, roxo, vou saltar duas em duas, será que dá, ah, isto é, opa, não é roxo, é roxo, ok, tirar o, pera, opa, estúpido, 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 pá, eu pensava que estava a dar um saltinho, ok, vamos tirar o verde, vamos pôr o verde, vamos tirar, vou pôr o roxo, que é o último, sabe que eu consigo saltar aquilo tudo, não sei, bom, ok, vamos tirar o verde, e o roxo, e o 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 Vamos pôr isto azul escuro, ok, vamos tirar o verde, vamos tirar o azul escuro, azul escuro aqui, será que dá, será que dá, será que dá? Pois, pois, tenho que tirar todas, tenho que pôr todas o azul escuro, ok, verde, azul escuro ou outra cor qualquer, olha o que eu estou a ver, para ela. Boa, ok, boa, vamos lá acima, vamos carvinjar aqui uma morasca qualquer, o azul sai, depois vamos embora, não sei se preciso de ti, mas possivelmente preciso, o azul vai bem, o sai, e verde, 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 está a seguir, ah, isto deve ser para tapar aquilo ali, ah, está bem, é bem, é bem, sim, ok, assim já não tenho problemas contigo, Ah, mas como é que eu vou ali, ah, tinha ali as escadas, pá, fez mal, agora tirar o coiso e tal, Ui, a seguir não, para não, para lá, tem que descer ali, agora azul escuro, azul bebé, e preciso, Estou todos laranja, será, peraí, laranja, tenho alguma peça laranja lá em baixo, não fixe, ok, ok, Tumba, 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 e tumba, azul, oh, caralho, é, se eu tirar, a árvore, a árvore, o laranja, ok, então, vamos colocar aqui o azul, ah, meu Deus, meu Deus, vocês tiraram o laranja bem, ok, se tiver vermelho, Vamos lá, vamos lá, vou lá, Agora azul, ah, peraí, deixa-me pojar isto lá para baixo, vamos lá, Vamos lá, tininininininininini, quer dizer, também não precisam ser todas iguais, posso passar as primeiras 4 e depois, desviar das outras, né, O vermelho, vamos agora, depois o couro, depois o bebê, depois o bebê, vamos pôr sei Vamos pôr vermelho, ok, se eu tirar o vermelho agora, ah não, já percebi, ok, então espera aí, vamos tirar o azul e pôr isto também azul Ok, seguir ao verde, ah tá, boa, ok, agora o verde sai, obrigado, azul querido Agora precisamos tirar aqui o laranja, boa, e o azul, ui pera, deixa estar, espera aí, e o azul bebê, boa, 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 ui, isto está difícil, agora precisamos tirar o laranja, ok, verde, boa, e mais um nível, mais um nível passado, vamos embora Ui, isto não está lá muito boa, mas está bem, será que já chegámos? Ui, universidade, boa Vamos encontrar a mamã, a mamã, vamos encontrar a mamã, a mamã, ui, olha o gajo, do gajo Ui, ui, só pôr lá pra dentro, ou foi isso? É cá aqui O que é que há aqui? Alguma coisa, não? Hum, não dá pra passar, dá pra casar Só, assim mesmo que não dá pra casar Hum, só cinco, pá Só cinco, vamos lá, vamos lá dentro ver o que é que se passa Falar ali com o Sr. Dedo O Sr. Cinzento Parece que ela vai fazer música com isto Olá Deixa eu me falar ali com o Sr. O Sr. Viu por aí o Sr. Dedo? Hein? Hein? O que é você? Você não deveria estar aqui, Galetor Está fechada, a universidade não faz mal Os pássaros estão brustados, há slime em todo lugar Está bem, está bem, está bem Opa Opa, isto é de frente agora, mas espera aí Pichete lixo Pichete lixo Azul Ok Agora, posso deixar a tarua azul Estúpido, vai tirar o azul do mesmo Ok Ah, vamos lá Uma cartinha Estar de volta na universidade tem muitas lembranças, Hugh Eu me lembro de te levando a leituras Você ia cruzar para a frente da sala quando eu não prestava atenção O Sr. Gray olharia de seu leitura E toda a sua seriedade e autoridade ia fugir Ele ia pegar-te, vai-te e voltaria-te às minhas mãos com um sorriso O amor não pode ser mesurado, Hugh Como a cor, ela existe dentro de nós Eu o burro Eu o burro Eu o burro do amor que eu tive Para os meus próprios endos Eu espero, após tudo isso, você verá meus erros por que eles são Ele quer dizer que o gás é meu pai agora Your lovely mommy Oh, mommy Vermelho E amarelo Não é amarelo, é verbo Sorry Vermelho Azul O que é que anda tem que eu tiro o azul, pah Oh, Toninho Agora vermelho Tu é que não é azul, é lilás também Não sei que morreste Mas eu estou a ter dificuldades em ver as cores, ô caras Vermelho Ah, tu és lilás? Mas o lilás, ô caras, eu sabia que era azul, pá Ah, porquê que não saiu? Ah, porquê que não saiu? Ah, caras Espera aí, então e agora? Espera aí, então e agora? E agora? E agora? Eu não posso tirar o vermelho se não morro? Espera aí, azul, está aí Ok Vamos tirar o vermelho Bem bijvoorbeeld Você tem o vermelho Você tem o vermelho Vai como vai, vai Deixa eu vermelho Já vai, vou, naja Ok Eоты Vamos tirar o vermelho, e o verde, vamos tirar o vermelho, e o verde, ok, vermelho, verde, vermelho, 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 vermelho sai, azul sai, vermelho sai, azul sai, vamos embora, 4,角kord, 4, Burch, nons, steps, down, run, squad will come through, é dificil agora passar os níveis, para menos, Para mim é dificil. Peraí, peraí, se eu tirar o vermelho... Peraí, peraí... O que era? Mas como é que eu vou fazer essa merda? Hum... Está difícil, já está, está muito difícil, está aqui complicadíssimo, está aqui complicadinho. Não estou, não está, não está, não está, não está. Fala, 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 fala. Opa! Caralho! Como é que eu vou beijar isto? Deixa eu tirar isto depois e esmogo Pá! 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 Já percebes? Está difícil! Isto aqui agora é um episódio para cada nível Pá! Ok! Vamos tirar o cor da rosa Vamos tirar aqui Ok! outra vez Precisa haver Agora Tiramos ali o azul Precisamos de coisa e tal Estúpido Muito bem Muito bem Estúpido 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 Muito bem E agora tiramos o azul O azul O verde O azul O amarelo E morremos Acontece? Acontece? Sim Assim acho que dava Assim acho que dava Vamos lá Outra vez Outra vez Azul escuro E o verde Graças a azul escuro E verde Ok! Agora o vermelho Agora o vermelho Vermelho Agora o azul Verde Posso tirar o vermelho Azul é verde Hummm Se eu tirar o amarelo De enquanto Isso aqui ok Cois morros Eu não posso ter aquilo amarelo Não posso ter aquilo amarelo Não posso ter aquilo amarelo Mas posso ter Vamos tirar o amarelo Mas posso ter azul não é? Azul Verde Sai também Vamos tirar o vermelho Ok Azul e verde Ok Oh caraças Vá Isto vem a ver para o que? Se eu fizer estandar Até ao laranja Ok Vamos tirar o vermelho E agora Vamos aqui Não não posso sair Agora o polvo vermelho morro Tem que andar a caixa Ok Vamos tirar o azul Não Estúpido Amarelo Roxo Então não mudas de cor agora Opa Verde Não é? Ok Vermelho sai Pois Pois Mas se eu tirar assim o bebê Morro Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Se for para mim Amarelo Ok Vamos amarelo E vamos tirar Amarelo Amarelo Torrado Ok E vermelho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cássio Estou parado lá em cima E o caralho Se espanho E o caralho Por aqui Tem 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 Azul E E Vento Vamos lá Vamos lá Vibe Vermelho No Não Não Se eu tirar o amarelo Eu que eu que eu que eu selze Och Se eu tirar o amarelo Eu Och Vamos tirar o vermelho, azul e verde, verde, azul e verde. Não pode ser este aqui. Vamos tirar o vermelho outra vez. Não sei se pode dar o azul e o vermelho. Agora o vermelho fica. Se for o vermelho, vamos tirar o azul a pé. Vamos tirar o vermelho. Vamos meter o vermelho. Agora vamos tirar o azul. Tivemos o azul. Tivemos o azul verde. Tivemos o azul. Tivemos o amarelo. Isto mesmo. Tivemos o azul. Ok. Agora podemos tirar o vermelho. Não sei tudo. Ué. Agora pomos o vermelho novamente. Não, não pomos. Não, não pomos. Vamos saltar aqui. Não. Não. Tem que levar a caixa de volta. Na mesma hora. Agora temos o vermelho. É para a caixa ir embora. Temos que mudá-la para uma cor que não seja o vermelho. Ok. Vamos tirar o vermelho. Vamos lá por aqui. Puxamos, saltamos e saltamos. Muito bem. Muito bem. Agora vamos experimentar esta o vermelho. Agora vamos vermelho. Fizera assim. Faz nada. E só tirar o bilas. Vamos por aqui. Vamos tirar agora aquele. Vamos por aqui. Não sei o que eu estou a fazer. Vamos ver aqui. Ok. Era, era. Vamos por esta. Vamos tirar o lilás. Ok. Eu devo ter que pôr este vermelho. Ok. Vamos tirar o lilás. Vamos tirar o verde, por exemplo. Muito bem. Mas eu quero que make saltos. Que cor laranja? Vamos lá. Vamos tirar o azul. Depois o roxo. Ok. Ok. Também dá. Também dá. Se eu tirar. Se eu colocar o vermelho. Não faz nada. Ok. Deixa eu tirar o laranja. Ok. Agora se eu tirar o azul, o bebê. Jesus. Ok. Deixa eu tirar ali o lilás. Agora aqui. Ok. Vamos pôr aqui outra vez. Tirar o laranja. Vamos subir para aqui. Vamos tirar o azul bem. Vamos tirar para ali. Vamos tirar para ali. Vamos tirar para ali e tirar o roxo. Boa. Potei o roxo. Potei o roxo. Potei o roxo outra vez. Tira o vermelho. Ok. Ok. Agora eu preciso tirar o roxo. Muito bem. Muito bem. Tu roxo. Roxo. Potei o roxo. Potei o roxo. Potei o roxo vermelho. Ok. Ok. Potei o mar. Vamos tirar o azul bem. Muito bem. E vamos tirar o roxo. Potei o roxo. Boa. Ok. Estúpido o vermelho. Ai que ignorante. Espera aí. Dá para pôr ali a predidinha? Descesse. Potei outro. Outra vez. Oh. 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 Нуum. Então mano, todos nós vamosazar os ú�os. segundos. Ok, quieto o celular, agora puxo, tá, não é nada disso que eu quero, muito bem, já vamos para aqui, puxo, vamos para aqui, muito bem, agora podemos tirar o vermelho, já percebi, ok, puxo, não é nada, não, laranja é nada, tudo é dessa aí, ok, agora não podemos estudar, outra vez a folhar, estupidez, vamos tirar, peraí, deixa eu pensar, se eu tirar o vermelho, vixi, ok, vamos tirar o vermelho, agora o roxo, vermelho novamente, não é, mas vermelho ok, cá baixo, pera, pera, vamos fazer assim, fazer o bebé e roxo, boa, já tá, já tá, já tá, já tá, já tá, já tá, ok, ui, 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 só pode servir-se tudo, 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 tudo para o chão, tudo, 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 ok, minha mãe, tu também, tudo para o chão, tudo, tudo, calma, calma senhor dele, toma, apanha, apanha isso tudo, pá, ok, o que que se passa aqui, não se passa nada,